Temos viagem e vamos conhecer o planeta limpo do Filipe Pinto. Vamos então conhecer esta nova aventura do Filipe Pinto, que de certeza conhece, é investidor do programa e luz, hoje em dia cantor, assumidamente cantor. Olá Filipe, olá Narciso Moreira. Olá. Bem-vindos. Eu era daquelas que chorava a ouvir-te, Filipe, e não deixarei. Eu choro, não me morro muito, deixarei chorar. Ontem chorei também, não sei se tens assim do Fator X, chorei a ver a Clara, a história da Clara, viste, de Santa Maria? Não, por acaso. Então vê, canta muito bem ela. Bem gira, por sinal. Há muitas pérolas. Bem-vindos. Tudo isto é tudo num só livro, jogo, CD e DVD. Isto é... Mais ou menos. Mais ou menos. Estão a pareceria que nasce com a spin-off da Universidade de Domingo, Narciso? Se calhar começaríamos por aí. Ou seja, nós somos uma spin-off da Universidade de Domingo, o trabalho que nós desenvolvemos advém da investigação que foi lá desenvolvida, daí essa designação de spin-off. E o que nós estávamos a dizer, mais ou menos, porque de facto o projeto do Planeta Limpo do Filipe Pinto tem essas quatro componentes. Tem uma componente de um livro, de um CD, de um DVD e de um jogo. Mas está a ter diferentes momentos de lançamento. Neste momento nós estamos num momento de lançamento do livro que oferece o jogo, que pode ser acedido através do site do planetalimpo.filipe.com, e onde quem faz a aquisição do livro poderá jogar online no jogo. O lançamento do CD e DVD será posterior. Portanto, neste momento estamos focados nessa parte mais do livro e do jogo, da apresentação desses dois elementos. Portanto, tu és um menino muito bem computado, Filipe, e provas isso neste livro que é Ligado ao Ambiente. Isso é um outro lado, é um outro mundo do qual me identifico muito e que faria todo sentido apresentá-lo também como forma também não só da música, mas interligar os dois mundos, a música e o ambiente. E de uma forma pedagógica, ou seja, há uma mensagem ao longo do livro que, de forma a criança a ter alguns comportamentos e sensibilidades relativamente à ecologia, quer seja na floresta, na reciclagem, na água, nos solos. E existem diferentes personagens nesses quatro mundos. Este ou este, não é? Sim, esse sou eu, com uma animação e essa é a minha casa, com o Carvalho Serquino. E no fundo... Gira a casa. Sim, sim, sim. E de facto a ideia foi sempre conjugar e quem tem depois acesso ao jogo pode ouvir os temas que compus também com essa finalidade. Além de que as letras também são pedagógicas, têm um caráter de ensinamento e de uma componente também ambiental. Como é que nós temos o Filipe aqui? Não pusemos a cantar uma destas músicas? Isso é a pergunta que eu estou a colocar à minha produção, que aguardo uma resposta em breve. Cantarias? Cantaria em breve, sim. Hoje não, porque não tenho o Kalele aqui, mas teria todo o gosto. Então fica combinado? Fica, fica, claro que sim. Quando for o lançamento de CD e DVD, fica aqui a problema. Olha que coisa que vai assinar uma declaração. Muito bem. Então quando for lançado esta parte musical, acho que seria muito interessante termos aqui o Filipe novamente. Afinal de contas, isto serve também para mostrar aos mais pequeninos algumas lições. É sobretudo um projeto de educação ambiental. Aliás, todo o projeto está alicerçado nesse aspecto de educação ambiental. Nós, para a sua promoção, para aquilo que é, digamos assim, a difusão da informação, nós vamos fazer e estamos a programar desde já imensas apresentações em escolas, em espaços educativos, que de algum modo queiram também levar esta preocupação de tornar o planeta do Filipe Pinto um planeta limpo e, portanto, queiram ajudar a fazer desse planeta um planeta limpo. E, portanto, todo o projeto está alicerçado em quatro grandes áreas, que é solos, floresta, água e reciclagem. E tanto os temas, os capítulos e os jogos estão divididos nessas quatro componentes. E, portanto, há objetivos e estão todos interligados, quer pelas personagens que têm nos livros, quer através das músicas, estão todos interligados para, no fim, nós tenhamos o planeta limpo do Filipe Pinto. E, portanto, o planeta limpo do Filipe Pinto é algo que ele quer atingir, mas que só consegue com a ajuda das crianças, se forem praticando os conselhos que se vai deixando no livro, que é, sobretudo, uma história. É uma história que tem vários capítulos, que vai abordando de uma forma mais ou menos pedagógica todos os aspectos relacionados com estas questões ambientais e que vai passando essa mensagem educativa. É interessante referir também que o projeto tem também o apoio de um projeto nacional que é o Ecoescolas, que está difundido por todas as escolas e por isso... Nós estamos falando aqui no Porto Alegre deste projeto. Filipe, queria dizer alguma coisa? Queria dizer que não é só para as crianças, queria também reforçar que também é para os pais, porque... Porque está a felicidade toda a gente, não é? No fundo, há aí também elementos e são prova dada disso, por exemplo, o tema dos solos da Micas. Há muitas pessoas que já leram o livro e disseram, é pá, não conhecia a temática da vermicombustagem e da vermicultura. Portanto, há conceitos aí... Eu vou dizer isso, não é? Exatamente. Há conceitos aí que não é só para os mais pequeninos, é também para os pais terem noções e ajudarem também a encaminhar os filhos para um lado mais ecológico e muitas vezes pode-se levar o livro para o parque, por que não, e explorar esse lado mais livre. E achas que vais conseguir atingir este plano do livro? Hã? Isso já será para um segundo episódio. Pronto, vamos aguardar. Já está o disto. Estás a ver ali a Carolina? Ela tem um papel na mão? Está aguardado, o que é para tu assinar? Para vir e chegar rapidamente. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, Silvio, pela presença no Porto Alegre. Seguimos via...